A vida na cidade grande não é pra mim jamais, eu gosto, é da liberdade, eu quero, é viver em paz. Acordar com passarinhos, não com rádio do vizinho ou buzina do bondão, quero preservar a vida longe da poluição. Me afastar do enlatado, deixar o refri de lado e da saúde vou cuidar. Quero a liberdade nos abraços do meu amor, gosto da simplicidade e do perfume da flor. E quero amar com cumplicidade pra fortalecer sempre o amor. A gente tem uma ligação com o voo livre que começou através da asa delta na década de 90, onde no Rio de Janeiro estava desenvolvendo bastante o voo livre. O voo livre nacional começou a se destacar até no cenário internacional. Tem atraído muita gente de fora com esse objetivo de não ter regra. Muita gente vem pra conhecer e acaba gostando, vai ficando amigo e vai formando o grupo. Itamonte hoje já está contando com cerca de 10 a 20 pilotos, as cidades vizinhas também já tem pilotos. E muita gente que tem dificuldade, que não se enturma em outros lugares, acaba vindo e se enturmando com a gente. Os equipamentos foram evoluindo e foi começando a ter equipamento mais leve, mais leve, mais leve. Então possibilitou o nascimento de um novo esporte que faz aí cerca de uns 15 anos, mais de uns 10 anos pra cá. Nasceu um novo esporte que chama Hiking Fly. Andar e voar. Você basicamente pode levar tudo que você precisa. Você vai levar o seu equipamento de dormir, você vai levar barraca, levar seu alimento, o parapente. E você vai andar, subir a montanha, decolar, voar, pousar, dormir, subir a próxima montanha e fazer a mesma coisa. E Itamonte tem um potencial muito grande pra ele, porque a gente tem muitos picos, possibilidades de decolagens infinitas e com a possibilidade de poder levar o parapente nas costas, tudo mudou. Hiking Fly veio pra ficar e acho que Itamonte é um ponte disso no Brasil. É um privilégio nascer, ser criado e frequentar essas montanhas desde novo e hoje poder levar o filho pra montanha, né? Quando eu falo filho, eu tô falando de um bebê de 10 meses. E uma montanha de 2.600 metros a uma hora de Itamonte. Você tem um ambiente próximo à entrada do parque, um ambiente que você visualiza 5 das 10 maiores montanhas do país. Não é uma montanha técnica, não precisa ser um montanhista, um grande esportista pra fazer. Se você não for uma pessoa sedentária, com certeza você consegue fazer uma montanha dessa. E também você tem montanhas com travessias de 3 dias, 2 dias. Você consegue fazer um ataque a cume e tudo isso com uma porta de entrada de Itamonte, que de novo, com uma hora, meia hora da cidade, você já tá na entrada do parque, você consegue nada a nada visualizar os 5 maiores picos e ir aos 5 maiores picos, caso você queira. O que é muito comum lá fora e essa introdução da criança no montanhismo cada vez mais cedo tem muito espaço pra crescer no Brasil e é algo que a gente ainda não tem uma cultura interna pra esse tipo de ambiente e é super seguro, super tranquilo e as crianças adoram. Tchau! 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 Aqui na Mantiqueira, na região de Itamonte, mas especificamente onde a gente tem a Serra Fina, o Complexo das Agulhas Negras, geologicamente falando, essas rochas elas foram expostas ó há mais de 70 milhões de anos atrás. E apesar da sua proximidade, elas têm feições muito diferentes. Serra fina com aspectos mais abaulados, com mais vegetação, e aqui nas agulhas negras com mais rachaduras, mais canaletas. Essas canaletas são formadas pela erosão da chuva e do vento, e somada à decomposição de ácidos únicos, que são materiais em decomposição dos próprios líquens, que tem aqui na região. Então, esses ácidos únicos, somado à erosão de vento e chuva, acabaram esculpindo essas formações únicas que a gente tem aqui no Itatiaia. E a Serra fina, apesar dela ser uma continuação dessa cadeia montanhosa do planalto do Itatiaia, ela é bem diferente. Aqui no Itatiaia tem essas formações mais rochosas, mais rocha exposta. Na Serra fina, já a maior parte tem cobertura vegetal, são muitas espécies endêmicas também. A escalada aqui no Parque Nacional é de altíssima qualidade. Então, o montanhismo, a escalada aqui, se iniciou na década de 60, e as vias mais clássicas, elas tinham essa busca pelo cume, então era muita aventura, quase não se protegia. Então, eram as vias tecnicamente um pouco mais fáceis, mas muito expostas. Tinha que realmente se arriscar. Então, o Itamonte é um lugar privilegiado, porque realmente oferece várias possibilidades de esportes, o montanhismo aqui realmente tem uma peculiaridade única no Brasil, de altíssima qualidade, para trekking, para escalada. E se nós formos somar essa região da Mata Atlântica, que caracteriza os campos de altitude, são aproximadamente 350 quilômetros quadrados apenas. E Itamonte tem grande parte desses campos de altitude. Então, além de ser um polo para esportes, é um polo de conservação da natureza também. Itamonte me proporciona tudo o que eu acho necessário para eu viver feliz, em paz. Todos os elementos, água, céu estrelado, contato com a natureza, com os animais, uma cidade calma, uma cidade cultural. Eu aprendi muito sobre o Brasil aqui, nessa cidade, principalmente no interior de Itamonte. A reza é um jantar lá em cima. Jantar lá em cima, né? Jantar lá em cima, pois vem já tudo equipado. Aqui é a festa, tudo, cantando os arcos, tudo. E tem quantos anos a folia aqui no Moogrande? Ah, tem mais de 80 anos. Já falo 80, mas tem mais. Os antigos tem uns 100 anos, mais ou menos. Não foi medo e não foi nada. Foi barulho de trovoada na festa de São João. Os balões não sobem mais para queimar os matagais que já nem existem mais. Hoje o homem faz balão e quer chegar até Plutão na ânsia de fugir da real devastação que ele plantou em sua própria consciência e que faz uso da ciência sem pensar no Criador que só quer que a humanidade vive em paz e com amor. O que a gente fez? Dia 9 de setembro de 2005, foi o primeiro burulú que vivemos com a banda Sorriso do Lagarto. A gente foi conhecendo muita banda diferente da região, o pessoal fazia alto som. O João Lúcio de Itajubá tocou muito comigo, o pessoal de Teandu da Motrip, Deká e Quatro Canecos. Era uma infinidade de bandas que começou a procurar a gente porque era uma única casa que tocava rock'n'roll. A gente tinha uma linha de tocar o rock'n'roll e o pop rock, lógico, incluído nisso também. Então a banda que tocava rock'n'roll na região, todo mundo começou, ligava pra mim, queria tocar. E o negócio foi pegando, pegando, pegando e virou o que todo mundo conhece, né? O burulú ficou famoso. E aqui em Itamonte tem uma galera muito legal que toca bem, bons profissionais, que gostam de música também. E a gente uniu tudo isso. Então, nessa salada aí surgiu, esse tempo foram 15 anos de rock'n'roll. Toda sexta-feira a gente fazia aquele som aqui. E nem a gente tudo quanto é lado. Então foi uma coisa muito legal pra cidade. Porque o burulú levou o nome de Itamonte também pra vários lugares. Temos espaço até hoje. Hoje a gente não faz mais toda sexta, mais esporadicamente. Mas a música continua aí viva, né? E o bom é que Itamonte cresceu nisso. Porque Itamonte sempre teve umas musiquinhas ao vivo, sempre teve uns barzinhos que rolavam som. E isso faz parte da nossa cultura aqui. Pra cidade é uma coisa muito legal. Hoje as pessoas vêm, a noite quer sair, quer ouvir um som, vai praticar, vai pra Pico das Agulhas Negras, vai fazer uma caminhada, vai dar um pedal. É a noite que gosta de curtir uma musiquinha. Então isso é muito bom. E a gente fica feliz porque hoje tem outras casas aí que abriram, estão fazendo sucesso. Isso mostra que a música anda junto com a gente. So I'm new to Itamonte, in Minas Gerais, and I'm very surprised at the cultural movement here in the city. It's a great surprise. Great people here who play, and it's growing. I remember coming to Itamonte about five years ago, and since then, the cultural aspect of the city has grown. And I'm very happy to be living here now, and being a part of this movement. So Itamonte is congratulated for its growth, and I wish it the very best culturally speaking. Estamos hoje aqui no Quintal Musical, mais uma quinta-feira. É um evento, é um projeto que rola em Itamonte. Toda quinta-feira é um encontro de músicos aqui, é um palco aberto. Chegou aqui, vamos tocando, tem baixo, batera, guitarra, tudo aberto pra galera tocar. e toda quinta-feira a gente está aberto a partir das sete da noite, entrando noite adentro. E é isso, Quintal é mais uma opção musical em Itamonte. Minha mulher tá com carcanha rachada, Sou um pobre e desgraçado, nem posso viver com ela, pois ontem à noite eu tava com ela deitada. Isso me trouxe a um dia conhecer a viola caipira em situações da noite, das serestes, e me apaixonei por esse som, um dia talvez eu aprenda. Da chance de que se mostre uma cultura que está se perdendo, que a viola e as suas tradições são uma cultura que foi vivida por todos os nossos ancestrais em muitas fases do crescimento da cidade. E a minha relação com a cidade de Itamonte é essa, de carinho, de amor. Que nem muda de neném Que coisa linda que a moça tem Cada carcanha dezinho Que nem muda de neném Essa área é muito especial, que há muito potencial aqui para montar de bairro, para pesquisar, para explorar o ríos, para nadar no ríos, e para gostar da cultura local, da comida local, e para as pessoas locales que gostam de gostar da vida e gostam de gostar da natureza. Eu acho que o potencial para ecotourismo aqui é incrível. É algo que deve ser desenvolvida, que vai contribuir para a economia da região. E, sendo que é perto de uma cidade de maior, isso é um ótimo prazer para quem quer explorar a natureza, para entrar no rurais, e facilitar a vermelha e experimentar a natureza e a wonderful water. A vida é tudo que passa, é o tempo que passa É um passatempo que o próprio tempo ultrapassa A vida é esse momento que nunca vai voltar Pode até se repetir, pode até se comparar Mas igual, tal e qual, nunca mais será Pois o que foi e o que é, é a vida e a fé na vida Às vezes sofrida, uso o bálsamo pra curar a ferida E amor, amor, muito amor, pra colorir a vida Que é bom de ser vivida, é bom de ser cantada, é bom de ser transada Mas o bom mesmo é cair na estrada, sem hora pra chegar, sem dia pra voltar Procurando a paz e o amor em todo lugar E ser feliz O resto, deixa mais lá Tchau Tchau